Gente, olha a montanha de roupa que eu já ajeitei hoje, ó. Esse daqui, pra baixo não, esse daqui ajeitei sábado, mas com a minha irmã dona, continuei aqui, ó. Tá faltando duas pecinhas só pra me ajeitar dela. Tava nessa sacola enorme. Agora, já tá aqui. Agora, logo mais. Tá faltando só duas pra me terminar e eu vou drobar, colocar um cheirinho que eu sempre coloco. E devolver pra que a gente vim pegar. É, meu filho, comecei foi cedo hoje, tava chovendo, mas mesmo assim, arrumei, terminei de arrumar minhas coisas, fazer almoço e tudo. Ainda não era dez horas. Então, parti pra máquina, até agora eu estou. Almocei e voltei de novo. Não dou nem tempo, não fiquei nem um tempinho sossegando, não, gente. Me louca, eu tô doida pra terminar essas peças aí dessa senhora. Nem na semana passada que eu tô com elas. É isso aí, gente.